Música Tá valendo, tá valendo Mariseira contra a equipe do Internacional Da Edico Itinga Rapidamente a escalação Internacional Conrato, Larri, Renato, Reis, Rafael Mudo de Assis E Tim, Bando, Jean Carlos, Josa Equipe Do Internacional O time da equipe da Mariseira Com Bruno, Alisson Dede Coquinho, Vão Vitor, Denilson Rafael, Raul, Samuel João Carlos e Danilo E começando pra você Os primeiros movimentos aqui Nesse super jogo Aqui na Copa de Alagoa da Pedra Mariseira, dessa equipe do Internacional Já rolando pra você Cobrança ali, tocado, meu de campo Tem falta a favor da equipe Do Internacional Bete na bola ali o Rato Aliás, de Bruno, né Desculpa, Bruno Vem a equipe do Internacional Aí pela ponta esquerda Provação chegar no resto de primeira Vem a equipe da Mariseira Tocando a bola no meio de campo Recupera a equipe do Internacional Chega ali no Regis E toca ali com o lateral esquerdo Que é o Larri Um pouquinho daquela dominada Faz o recuo da jogada Olha o Mariseira no seu campo defensivo Vamos botar a bola no jogo E trabalha a bola A bola é do Internacional O Itin tá com a dominada E recebe a segunda falta seguida Na segunda vez que ele toca na bola Baixa o Larri para a cobrança Larri põe a bola na área Atira ali um pouquinho de primeira Põe a bola pra frente Vem a equipe da Mariseira Larri toca nela Recupera a equipe da Mariseira Lá pela ponta esquerda 0x0 o placar O primeiro movimento aqui do super jogo Entre o Mariseira e a equipe do Internacional Lembrem que são jogos É eliminar Atenção o Mariseira entrou na área Ali a tentativa Pela para a equipe do Internacional Josa toca de cabeça Só para o Raul A bola dividida lá no meio de campo Olha Rafael toca nela O cara tá com a dominada Puxa pela ponta esquerda Ganhando o primeiro O primeiro mais santecido ali O zagueirão Larri põe a cadela Recupera o Mariseira Bateu E defesa Sensação O Rato salva o primeiro gol Da Mariseira Sensacional a defesa do goleirão Da Ibicutinga Danilo na dividida ali Com o Rafael Melhor para a equipe da Mariseira Alisson faz a cobrança Tá com a bola dominada Joga mais atrás com o Raul A tentativa ali na área A gente não quer brincadeira Tira de primeira Josa na dividida Dividiu aqui Com o jogador que é o Rafael E a bola É da equipe do Internacional Lateral Rafael vai para a cobrança Toca no Etinho Rafael ganha melhor Em cima do Etinho A bola é tocado no meio de campo Dividida Raul Quem vai com ela agora dominada O jogador que é o Samuel A bola é tocado no Larri Lá pelo outro lado O lado Ofensivo ali Do lado esquerdo Mas a bola foi com muita força O lateral É da Mariseira 0x0 É o placar para você Aqui na Quixa da TV A tentativa ali seria Do atacante Danilo A bola acabou aí O jogador Internacional Tocou de cabeça Para o goleirão Rato E tá valendo Rafael tá com a bola dominada Dividiu de campo Toca de bola E Assis tá com a bola dominada A bola é tocada A Josa toca de cabeça Pés de velho Melhor para aquilo Da Mariseira Raul Rafael Passagem Passagem na direita Rafael Avançou Olha para o Danilo Para o Samuel A tentativa com o Danilo Lá pela ponta direita A bola foi com muita força Pés da linha de fundo E é tiro de meta Para o Internacional Tentativa com o Rato Sai jogando aqui Na lateral esquerda Com o Rafael Recoe ali com o Mudo Mudo recebe Puxa lá do outro lado Vai chegar no Larri O Larri tá com ela dominada Toca no Mudo Mudo tenta ali Com o Josa A velocidade A tentativa de fora da área É o chute fora da área Ali do jogador Que é o Vando A bola Foi por sobre o gol Da equipe Do Bruno Tiro de meta Zero a zero Foi feita a cobrança Subiu mais do que Todo mundo ali Reclama de falta Tá valendo tudo É Chegou agora Com muita vontade ali A tentativa ali Da equipe do Internacional Zero a zero É o placar Bruno põe a bola Pra frente Tem troca de cabeceirão O Diacis O Eti Dá um chute Diacis divide a bola A bola chega no Josa Divide ali com o Raul É a melhor o Josa Puxa ali pela ponta Direito de ataque Josa de fora da área Batida Ele dá para a equipe Da Almarizeiro Tira ali de qualquer maneira Valeu o Raul na velocidade Ganhando o primeiro A tentativa do meu Diacão Se pegar é perigo Atenção Quem estava ali o João Vitor Insiste A equipe da Almarizeiro A sacola dominada Levantamento na área A bola sobraria ali Para o jogador Que é o João Carlos Recupera a bola O Marizeiro Atenção Dividido dentro da área Jou Vitor Batida Sem velocidade Sem força Recupera o Marizeiro Atenção Tira de volta A bola bateu Na mão de alguém Reclama ali A torcida Marizeiro De De pênalti Manda seguir o árbitro O Giancarlo está A bola vai chegar ali Com o Larizeiro Giancarlo domina a bola Pera a bola Dividido O Josa ali Vai para cima Recebe a pauta O Josa reclama ali Que foi atingido O guarda chega lá A aldeia Manda se afastar Todo mundo E vai pintar O primeiro cartão Amarelo Para o número 5 Rafael E tem o cartão No meio do gole Que é dito Que esse do Rafael Pode ter feito a falta Ali sobre o Josa Cantidou 0x0 O nome de ficha da Freios Alô Claudiano Nosso abraço Atenção Atenção O clima esquentou ali O ar chegou ali Falou alguma coisa Atenção Levantamento na hora Sai o goleirão Bruno Para fazer a defesa Já sai jogando ali Um DNews Toque de bola aqui Para dar o marizinho Opa Cadê a bota aí E agora é a vez da torcida Reclamar do cartão E vai pintar Já vai tirando ali O cartão do bolso Veja Olha Eu vou ser ligado aqui Na ficha da TV É a tentativa ali, o jogador já é caro, todo mundo com a bola, com a mão e com a mão no vale. O jogador já está atuando no zagueiro, lá no palco, mas o jogador já não é rolar. Rafael! Toca a bola aqui do Almarizeira Mas o greve recebe a calva do Larri E o alto manda seguir Tá valendo tudo A tentativa da equipe Internacional Continua 0 a 0 E o clima tá esquentando É, jogos é eliminatório Quem perder tá fora Perdeu o gol E aqui tá o Marizeira A bola dominada Pela para aqui do Internacional Alisson agora dominado o Alisson A tentativa lá na ponta esquerda Só o goleirão ali faz a defesa 0 a 0 o placar Rafael Quiosa Samuel com a canela Recuperaria o jogador Para o bando Melhor para o Internacional O Alisson vai receber livre Atenção, levantamento na área Tenta de primeira A bola explodiu ali De cabeça A tentativa do Samuel Perde ganha Melhor para aqui do Internacional O Alisson de cabeça De vida com o Etim Sobe ali para o resto Que põe a bola para a lateral Não deixa sair o Alisson Tenta jogar na área Prefere a jogada aqui com o João Vitor Recebe novamente o Alisson Pela lateral esquerda Pela ponta direita Levantamento na área Atenção de cabeça Tira de cabeça ali O zagueirão do Internacional 0 a 0 o placar O Silvestre é dado a mais Jogado toca nele Lá vai abrir a jogada Levantamento na área Passa por todo mundo Atenção, a tentativa Nossa Fez uma lambança ali O zagueirão do Internacional Recuperou E a bola Sobrou aqui por Samuel Joga no João Vitor Tenta jogar na área Tira o resto de primeira Só para oitinho Afasta Já toca nela Recebe a falta E está marcada A falta O vando acabou O vando sofreu a falta E está marcada a falta Contra a equipe Dá uma liseira Rafael recebe aqui Na esquerda É do primeiro Reclama de falta ali Rafael caiu aqui Pede assistência O bola está rolando A bola foi tocado ali O jogador Que é o Dia 6 Atenção Atenção Vem o mariseira Batida A bola foi batida ali Pelo atacante João Carlos Explodiu na zaga E no rebote ali O Reis põe a bola De lado Levantamento na área De cabeça E cabeça Tentativa ali Tentativa ali do Raul A bola não teve Ouvir toca nela Recupera a jogada no meio de campo Troca para o Raul A tentativa Chega o Rafael Toca a bola Na dividida ali o Josa Quem toca na bola É o Alisson Vai para o dominado Tenta no meio Ali com o Danilo Olha o mariseira agora para o ataque Denilson Levantou na área A tentativa E foi marcada a falta Na verdade está marcada a falta Contra a equipe do Mariseira Começou tão bem ali Eu estava pegando e estava postando Aliás Equipe que lançou bem vermelho Postando no pau E foi o Mariseira Foi o Mariseira Foi um de 50 no pau E depois que o time melhorou Foi o Mariseira Pela direita Levantamento na área Dianilson é a casa de primeira Na verdade o bando tocava nela A tentativa do Raul Fora da área Agora supera É tiro de meta Continua 0x0 aqui para você Na Supercopa da Lagoa da Pedra Está só começando O Hidro vem para fazer aqui o toque de cabeça O Larri toca Põe a bola para frente Já tenta tocar nela Está dividida Ali com o jogador Então o Dedé Sai jogando ali com categoria Raul recebe Abra o jogo na direita Com o Alisson Ganha terreno Faz o Black Faz o Black Ganha o primeiro Ganha o segundo Toca no meio com o Raul Ele abre lá do outro lado Pelo setor esquerdo Levantamento na área ali De cabeça O bando O Etinho toca nela Põe a bola para frente Faz o Józla dividida E lá para o Dedé Olha só Pela dominada Que linda jogada do Raul Gão no primeiro Com o esquerdo Não vira Tira Gol É da Uariceira O Carlos Uma linda batida A bola foi tocada Ele recebeu E fazendo o primeiro gol Da partida aqui Agora o placar mudou O Albarizeira tem um João Carlos Com o belo gol A equipe do Internacional Não tem nada A bola só para o João Carlos Que não perdoa Chuta No canto do goleirão rato E o placar agora mudou Confira no replay O lindo gol Da equipe do Albarizeira O lindo gol Gol João Carlos O placar agora mudou 1 a 0 Para a frente da Valizeira O lindo gol Ganho Internacional Com a bola dominada Ali no meio de campo Não vai soltar não Józla recebe Prepara No meio de 3 Deixa o pariuetim Ele ainda no meio de 3 Tudo bem Para cobrança o Rafael O escritinho Está marcado Põe o Alves para frente O resto toca nela Ela dividida ali Com o Danilo O jogador quer o Renato Renato está dividida Melhor para a equipe do Internacional Renato está dividido Tem que pegar o Albas Faz o intervalo Dono Rato Recalho dominada Recalho lateral Receba o Diassis A tentativa aqui da esquerda com o Rafael O papel dominado 20 para receber, recebe o arquitetinho, recupera o guia 6, olha com o vando, aliás com o mudo, recebe ali o vando, a falta recebe a carta, vai quitar a cartão amarela ali, deixa eu ver o meu do bolo ali, eu acho que que ele estou ali, vamos confundir, essa é o que eu vou lá. Na cobrança internacional, Josa, nos braços do goleirão Bruno, a torcida comemora, a torcida faz a festa, 1 a 0 é o placar. Tem a bola para frente o Bruno, a bola chegando o Rafael, dividida ali com o Danilo, a bola não se torta o Rafael, o lateral é dar o Mariseira, vai o Alisson para a cobrança. Receba ali o Samuel, faz a proteção, vamos ver que é o Rafael, ele puxa lá do outro lado para o Nilson, ganha espaço, toca ali com o Raul, recebe, ele recua com o João Vitor, passa a fureira ali, a batida. Vamos que vamos, retornando para o segundo tempo, na Copa da Lua da Pedra, segundo tempo para o Mariseira Internacional, no momento que o Alisson vence. Eu acho que ali agora é só questão do dinheiro mesmo dos lados, acho que ali, claro, se for empecífico, sabe que tudo tem, lógico, né, se for passeio do jeito que é passeio, nem o estádio, só o Castelão está assim. Ali o Rafael para a cobrança, e o Internacional, de fora da área, tentativa, Mariseira, Mariseira, com o Vando, a tentativa de fora da área, a batida, Rui para a cobrança. A tentativa de fora da área, o Rui recebe, recebe ali a pauta, mas o Arco disse que deu. O Nilson faz a cobrança, subiu ali para o Raul, o recuo jogado, mais atrás. Recebe ali o Rafael, toca no Raul, põe a bola para frente. A tentativa de receber a bola, subiu ali para o Rafael, põe a bola para frente. O Brançoninho Boré entrou para aquilo Internacional, faz ele para o Onça. A minha casa rádio vai dividir. O mundo ali chegou com muita vontade, acabou fazendo a falta, e a falta favorece a que dá o Guariseira, que vai vencer pelo placar de 1 a 0. O pessoal põe o preço do segundo tempo. Aí joga mesmo no nível da terceira, pai. Eu fico lá com os cobranças, não sei o que eu vou para a cobrança. A mais que a gente vá para a Zé, a mais que a torre é um bom e está jogando, é um melhorzinho. É, gente, pai. E hoje foi que não é doido, e hoje tu gasto todo mundo. A gente parte para a cobrança. A gente vai autorizou o atalho, são alhos, são de longe, a bola vai atalho para a cobrança do tiro de meta. Se a gente tivesse empurrado, o papai também tivesse trocado. Põe a bola para a frente. Eu sou doido, né, porque eles saíram, vem cada pressão lá dentro. Convido, vai sobrar ali para o Rafael. Um toque na bola, o Alisson põe a bola para a frente, raul de cabeça. Dividida, melhor para o Internacional. Barrito Alcanela. Recebe ali a carga, manda a 5 do ato de assisto com a bola dominada. Toca ali para o Jean Carlos. A tentativa com o Vando. O Boré insiste ali em cima do Dedé. A bola passa por todo o Budão, pelo Larri. O Internacional ali pela ponta esquerda. Põe o da área, a tentativa do Boré, ganhando o primeiro. Depois ali a jogada para o Larri. Levantamento na área. Chega ali um pouquinho, tira de qualquer maneira. Recupera a bola da equipe, dá o Mariseira. Alisson. Rafael. Houve ali a falta. Chegava ali com muita vontade. O Boré fez a falta, está marcado e confirmada pelo arco da partida. 1 a 0 é o placar. Novamente, volta para a equipe. Treinador, comentarista. Dá o Mariseira. Alisson. Faltou do gol. Tentativa com o Raul. Melhor para a equipe do Internacional. Nilson. Pegando o primeiro. Toca no meio. Recebe novamente. Danilo recebe aqui pela ponta esquerda. Toca no meio para jogar. Ganhou do primeiro. Detonado. E atenção. Atida. Sensacional, Danilo. Boa, Danilo. Uma bola recuperada aqui da ponta direita. Passou pelo zagueirão. Um gol que não chega. Um segundo gol. A equipe dá uma aliseira através do atleta Danilo. Ser ligado aqui na quicha da TV. As emoções da copa. Bala, dor da pedra. Ato para fazer a cobrança. Prefiro deixar com o Larri. O Boré divide ali. Com o Alisson. O Boré recebe lá pela ponta esquerda. Foi seguro. Está marcada a falta contra a equipe da Albarizeira. Yacis na área. Atira de cabeça. Ele. Com o Vitor. No caso, toca nela. Está para o Larri. Renato. Yacis de calcanhar. Ponte esquerda. Boré. Atenção. Tentou o encruzamento. A bola exprimindo a zaga. Recupera aqui do Albarizeira. Chega a fazer da pata. Cadê o Carlos agora? Cadê o Carlos agora? Cadê o Carlos agora? Cadê o Carlos? Não foi feita a cobrança. Larri. Passou pelo Rambo. Mas não passa pelo Dedé. Que foi a bola para frente. Larri de cabeça. Raul de cabeça também. Concarna. Tem Wilson. Recupera o Larri. A tentativa com o Josa. Ali pela ponta direita. Vai na velocidade. Puxou pela ponta direita. Regalizando a velocidade. Tocando ali no lateral. Tiro de canto é para a equipe do Internacional. Vai ali para a cobrança. Regis. Aliás. É para a cobrança ali. A tentativa. Reclama o Língua. Não foi nada. A pera está marcando ali. Falta contra a equipe do Internacional. Tocando amarelo ali para o Josa. Atacante do Internacional. O Josa ali faz a jogada. Está cita ali. Atenção. Vamos, cara. A tentativa. Atenção. João Vitor. Recebe. Bateu o primeiro. Para o Raul. Entendeu nada. Atirou. Defende o goleirão, Rato. Salva o Internacional. Uma bela defesa. Um toque de bola sensacional. E o Rato faz uma grande defesa. Aliás, o Raul fez a defesa. Só chapar. Só chapar. Nilson. Levantamento. Atenção. Matando o feio. Vai marcar. Raul. Atirou. A bola vai entrando. A bola vai para fora do gol. Dois lances de perigo. Novamente ele. E o goleirão salva a equipe do Internacional. Falei o Samuel para a cobrança. Vamos fazer esse gol. Bora fazer esse gol, Rafael. Rafael. Levantamento à área. Dividida. Ele está com a coordenada ali. O jogador está o rosto. Recupera a bola. Levantamento à área. Atenção. Raul. Quase, quase. A partir daqui. O jogador Danilo. Quase, quase. Aí o segundo gol da equipe do... Alvarizeira. Rafael. Levantamento à área. De cabeça ali do Renato. Alvarizeira. É isso aí. Perde ganho melhor para a equipe da Alvarizeira. Calma, calma. Calma. Aquele já que ela dominada. Para fora, para fora, para fora, para fora. Para fora, para fora. É a equipe do Internacional. O Arvo disse que não foi nada. Então segue o jogo. O Jota recebe lá pela ponta direita. Faz a proteção. Chega o Dedé ali, toca na bola, põe a bola de lado. E o lateral é do Internacional. Para fora, para fora. Para momentos decisivos aqui. É o Mariseira Internacional. Jogo de Caráter Intermunicipal. Yassiz. Larri. Boré. Ponta direita. Vê de dois. Faz a proteção. Procura alguém para jogar. Recebe a marcação do Dedé. Ainda está com a mão dominada. Recebe ali. A carga. O lateral é do Internacional. Mas foi feita a cobrança. Até a gente com o Boré. Não teve ali. Os dois jogadores do Internacional. Acabou não se entendendo. E o time de meta. É da equipe. Da uma liseira. Para o goleirão Bruno. Foi feita ali a cobrança. Mundo tocou na bola. Mundo tocou na bola. Saí jogando por categoria o Dedé. A tentativa que eu vou vir. Foi muito forte a bola. Melhor para a equipe Internacional. E assim já caiu dominada. Puxa com o Rafael lá pela ponta esquerda. Dividido ali. Chegava o Boré com muita força. Para cima ali do zagueirão. E aí Raul. Esse lance com a rafalva nele. Vamos deixar a saída. Coquinho. Mas o lateral. É aliás. Tiro de canto. Aliás. Tiro de meta. É do. Da uma liseira. Bruno. Alisson domínio. Tentativa ali com Samuel. A bola aí foi muito forte. Fez a proteção ali um pouquinho. A bola chega nos braços do goleirão Bruno. Que faz a proteção. E agora segura. Abre a jogada aqui com o Nilson. Joguí para receber. Toca no meio com o Raul. A tentativa é lá. Na ponta esquerda. Aí dá para jogar para fazer a batida. Vem aqui o Dalmarizeira. Sobeu para o celular. Do outro lado. Levantamento na área. Atenção. De cabeça. Toca a bola no meio com o que dá uma liseira. A tentativa é com o Alisson. Renato tira de cabeça. Lari toca nela. Deu jogada. Pé parou ali. Rolgar. Entrou na área. Atenção. Vai marcar. Atirou.